Olá, Matheus, olá a todos que nos acompanham pela JR Esporta. Primeiro, agradecer ao nosso bom Deus por nos permitir a gente estar aqui, realizando esse grande campeonato na comunidade de Umburana, que era um desejo do nosso grande e saudoso Soró. E aqui, agradecer ao nosso prefeito, Lércio Júnior, pela parceria, por nos ajudar a promover esse belíssimo campeonato. E agradecer a todos da comunidade de Umburana, aos times que vieram fazer esse espetáculo, que participaram do campeonato. E a vocês também, que estão sempre aqui nos ajudando nessa transmissão. E agradecer também ao nosso amigo Juninho e ao Augusto, que foram os organizadores dessa competição. E como o prefeito já disse, no segundo semestre, nós vamos fazer um campeonato muito melhor do que o primeiro semestre. Esse primeiro semestre foi só uma pimenta para o segundo. Mais uma vez, agradecer, prefeito, pela parceria. Tamo junto. Agradecer também ao superintendente Chico Nunes, por também dar total apoio, e hoje aqui presente conosco, nessa grande final do campeonato da comunidade de Umburana. Olha, Matheus, se você parar para pensar, a gente tem feito de tudo para que o esporte se fortaleça muito mais. Eu tenho muita sorte de ter vereadores na minha base, na base da gestão, que são comprometidos com o esporte. Nesse caso particular, nós temos o Hidail, que tem o slogan dele, o amigo do esporte. Então, se a gente parar para pensar rapidamente, o handebol, o vôlei, o futsal, tem o boxe, tem todas as lutas também, o jiu-jitsu, o Vogue, obrigado, Daílto. Todas as modalidades estão tendo apoio. A gente tem buscado muito fazer novos campos, novas quadras, tudo isso a gente se incentivando. E também aqui hoje, na zona rural, não só aqui, mas em todos os outros campeonatos, no tanquinho, no cruzeiro, na passagem velha, a gente tem estado junto. O campeonato Bonfinense agora, Matheus, a premiação, a gente não divulgou ainda, vou divulgar agora, primeira mão, 50 mil reais. O pessoal ficar dizendo, poxa, Jaguarari, 30 mil. Pronto, beleza, Bonfinha agora, 50 mil. Campeonato com cobertura da JR, então estaremos juntos. Campeonato agora com o Sub-20, é esses jovens que vão revelar e vão apoiar também o futebol amador. E hoje aqui em Umburana não poderia ser diferente. Primeiro, o campeonato leva o nome de um amigo particular, meu e de Daílto. Amigo de dentro da minha casa, de dentro da casa de Daílto. Amigo de estar em todas as horas com a gente, que era o Soró. Teve um acidente de moto, infelizmente, chegou a hora dele, Deus entendeu o que tem que levar. E hoje a gente está aqui homenageando ele. E o campeonato faz sucesso todos os dias. Sábado passado eu vim para aqui, estava lotado. Hoje, mais lotado ainda. Não imaginei que Umburana estaria tão cheio como hoje. E, de fato, um campeonato que a gente precisa aqui hoje agradecer ao Augusto e ao Juninho, dois meninos jovens que transformaram o futebol aqui em Umburana, mostraram que vale a pena. E a minha preocupação, Matheus, e a minha de Daílto, sabe com quem é? É com o rapaz da Pipoca, é com o rapaz do Acarajé, é com quem está vendendo a cervejinha em lata, é com quem está catando a lapinha. É essa a grande importância também. A premiação hoje foi R$ 5 mil. Sucesso para o ano, ou no próximo semestre, no segundo semestre, compromisso nosso, pode ter certeza. Até porque nós temos uma relação de amor e de carinho aqui muito grande com o Umburana. Então, aqui, nós temos grandes obras, grandes realizações, e amigos. Aqui eu não posso dizer que eu e Daílto tenham eleitores. Nós temos amigos que confiam na gente. E pode ter certeza que no segundo semestre, a premiação, R$ 10 mil. Para a gente ver cada vez mais as pessoas vindo e a gente fortalecendo o esporte. Quero agradecer aqui o Daílto, que de fato é a bandeira dele, sempre foi a bandeira dele, é o esporte. Agradecer a JR por estar aqui cobrindo, mostrando que o Umburana é muito forte com isso. Campeonato tranquilo, sossegado, sem nenhuma confusão. E que trouxe para cá muitos atletas de alto nível. Hoje, um show. Quem assistiu, viu aqui um jogo muito rápido, um jogo com grandes atletas. Chubiu hoje. Eu disse o Daílto brincando ali, o Daílto Chubiu hoje foi acima da média mesmo. Enfim, um grande campeonato que hoje fecha com chave de ouro, com a premiação de R$ 5 mil e que de fato hoje resgatando que não tinha mais esse campeonato aqui importante.